No segundo dia do Grande Prémio de Taj Quento, o público da casa foi recompensado com uma medalha de ouro na categoria de menos 73 kg, conquistada por Kik Matilok Turaev, o homem do dia. O Uzbek esteve na sua melhor forma ao longo de todas as competições. Benjamin Axos, da França, fez-lhe frente nos quartos de final, mas acabou por render-se a um poderoso Shimeuaza de Turaev. Na final, o público da casa apoiou o judoca Uzbek frente a Igor Vant, que é da Alemanha, e na fase do prolongamento, a capacidade de resistência de Turaev garantiu-lhe a vitória. Um momento de júbilo para o público e para o judoca, que reivindicou a sua primeira medalha de ouro num grande prémio. No pódio, o judoca foi condecorado pelo ministro do Desporto Uzbekistão Dilmurod Nabiyev. Um grande bravo para a sua força de vontade. A final foi muito emocionante e dura, mas o público apoiou-me até ao fim e sabia o que eu estava a passar. Estou muito feliz por vencer no meu país. Eu sou a mulher do judoca, mas o campeão do judoca é o campeão do judoca. Eu sou o campeão do judoca, mas o campeão do judoca é o campeão do judoca. O campeão do judoca da Mongólia foi a sua primeira desde a de bronze que ganhou no campeonato do mundo de 2017. Não tinha ganho numa medalha desde a de bronze em 2017 e agora ganhei uma de ouro. Por isso estou muito feliz. Nos menos 81 quilos masculinos, o vencedor do grande prémio de Tashkent foi Didar Kamsa, do Cazaquistão. Depois de estar em desvantagem no início do combate, Kamsa conseguiu empatar e no período de prolongamento do seu contra-ataque decisivo, decidiu a final frente a Davga Suran Niam Suran, da Mongólia, a seu favor. Na final dos menos 70 quilos femininos à austríaca, Mikaela Polleres conquistou o segundo título da sua carreira num grande prémio, superando a judoca Giovanna Sotimaro, da Alemanha, e arrebatando a medalha de ouro para a Áustria. O movimento do dia coube ao francês Jonathan Allardon, no combate de menos 81 quilos masculinos, contra Arian Sharop, do Quirguistão, em que um ouro chigar e relâmpago lhe deu a vitória.